Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver uma reportagem sobre a instalação da nova sede da Promotoria de Justiça de João Pessoa, que agrega diversos órgãos da instituição. Também vai ver matérias sobre a inspeção que o Ministério Público está realizando nas unidades prisionais do Estado e sobre a nota técnica que orienta a prevenção da tuberculose e da ranceníase. Você verá ainda uma entrevista com a Promotora de Justiça, Juliana Couto, sobre o projeto de fortalecimento dos fundos de direitos da criança e do adolescente. Fique com a gente, o MPTV está no ar! A Promotoria de Justiça de João Pessoa agora dispõe de uma nova sede, com melhor estrutura para atender a população. Na reportagem a seguir você confere como foi a instalação do novo prédio. A solenidade de entrega do novo prédio da Promotoria de Justiça de João Pessoa contou com a presença de membros e servidores do MPPB. Em seu discurso, o Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Francisco Seráfico, ressaltou que o espaço visa trazer um atendimento ao público mais eficaz e representa o fortalecimento da própria instituição. Primeiro, a maior integração dos membros, dos servidores. Obviamente, a melhor condição de trabalho de um prédio que não tem luxo, mas que é um prédio absolutamente funcional e confortável e que possa efetivamente atender melhor a população. O que eu falei que faz questão de frisar é que as construções em todos os órgãos públicos elas têm uma simbologia, uma marca, mas o que efetivamente permeia a nossa ideia é que essa construção é a construção da instituição. E a construção da instituição é feita não com prédios, não com obras, mas ela habita em cada servidor, em cada promotor de justiça, em cada procurador de justiça, em cada profissional que por aqui atua. Então a nossa ideia é que a gente possa prestar cada vez mais um serviço mais qualificado, que essa construção possa renovar, que o compromisso já existe de todos os membros e servidores, mas que possa ser uma renovação de ânimo constante para que a gente possa, cada dia, prestar um melhor serviço à população. O novo prédio fica localizado em uma das principais ruas do centro da capital paraibana, a Almirante Barroso. No local, já estão em funcionamento vários órgãos da atividade do MPPB. Aqui nós vamos atuar a promotoria da educação, promotoria da saúde, do consumidor, o MPPROCON, todos os promotores do patrimônio público, a promotoria da violência doméstica, do sistema prisional, todos os promotores criminais, do júri, criminais, execução penal, auditoria militar, promotores do meio ambiente e também o GAECO. Toda a estrutura do GAECO funcionará aqui no Ministério, um pouquinho em frente a esse prédio, nós temos um outro também, um pouquinho em frente, um prédio onde funciona a promotoria do cidadão, promotores de família, promotores cíveis, que podem, de forma conjunta, efetivamente, exercer trabalho e concentrar em um único prédio o atendimento à sociedade. Numa área total construída de quase 3.700 metros quadrados, além das promotorias, o prédio abriga salas de reunião, auditório e o memorial do MPPB, onde os visitantes poderão acompanhar a história da instituição desde a sua criação, em 1891. Olha, o memorial, ele resgata, ele traz a história da instituição, a história viva da instituição, com os personagens que fizeram parte do Ministério Público, porque a nossa instituição, como todos, elas passam por um processo de construção, pessoas que por aqui passaram e que deram sua contribuição, junto com os demais, membros e servidores que fazem parte da instituição. E esse somatório de esforços é que faz o Ministério Público ser grande, ser mais próximo da sociedade. E justamente o objetivo do memorial é mostrar à sociedade toda a história da instituição, as dificuldades pelas quais a instituição passou, os caminhos novos a partir da Constituição de 1988, a atuação do Ministério Público e o que ele pode fazer em benefício da sociedade. Quais são os campos de atuação? E é importante, nós vamos agora buscar cada vez mais uma aproximação com a sociedade para que eles possam conhecer esse memorial, conhecer a história do Ministério Público. e conhecer a história, cada vez procurar mais um Ministério Público para que ele possa desempenhar, ser um papel melhor para a sociedade. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre as inspeções nas unidades prisionais e sobre a nota técnica que orienta a prevenção da tuberculose. Não saia daí! Música 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 Música